Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos acordar. Quantos estágios tem o HIV? Quais são as fases clínicas do HIV? É isso que nós vamos falar. Então, já coloca assim, ó, são quatro, quatro fases caindo aí nas provas. O caso é uma prova de residência, é bastante atual, uma questão exatamente falando sobre isso. Então, gente, lembrando que é um vírus. E aí, você lembra, né, quando você leva seu filho no pediatra, quando você está com alguma coisa que ninguém sabe direito o que é, você vai ao pronto-socorro e aí, falando pra você, ele tem uma virose, exatamente, o HIV, ele é uma virose. Então, é praticamente aí isso que a gente vai ver no começo, só que a gente vai ter um agravamento. E esse agravamento do HIV que chega na AIDS, quando chega na AIDS, a gente tem que lembrar lá daquele, daquela linha temporal que eu falei, que com o passar dos anos a gente tem muito vírus e pouco linfócito, TCD4, TCD8. Então, são quatro. Então, vamos lá, o primeiro é uma infecção aguda. Então, olha lá, ó, síndrome da infecção retroviral aguda. Então, síndrome, porque ele causa vários sinais e sintomas. Da infecção, porque teve a penetração do agente, que é o vírus. Retroviral, porque é um retrovírus. Aguda, porque vai passar. Ninguém vai ficar com essa síndrome o resto da vida. Então, é um quadro que, dependendo do estado imunológico, vai durar de 5 a 30 dias. Um quadro gripal geral, que se assemelha a essas mononucleoses, que seria febre, adenopatia, faringite, mialgia, artrógia, que tudo dói, né? Essas dias todas, né? Pode ter um rastro cutâneo, ou seja, essa questão também, é, nessas lesões da pele, né? É, essa questão aí, ele tematosa, envolvendo mucosa oral, esôfago, genitália. A gente tem essa fadiga, que é a adinamia, cefaleia, fotofobia, espatoesplenomegalia, perda de peso, náuseas e vômitos. Gente, a gente tá colocando aqui todos os sinais, não quer dizer que a pessoa vai ter tudo, ok? Tá? Então, são sinais que podem acontecer. Então, é um sinal gripal, uma resposta gripal. Depois, a gente vai ver que passou essa fase virêmica, essa fase da viremia, do vírus estar multiplicando, estar na corrente sanguínea, ele vai ficar no que a gente chama de fase de latência, tá? O que é latência clínica? É escondido. Então, é uma fase assintomática. Essa fase aqui é a fase que demora mais tempo. Então, é essa fase aqui. Então, o estado clínico básico é mínimo ou inexistente, mas tem uma coisinha. Olha que interessante. Pode apresentar linfadenopatia generalizada, persistente, flutuante em dolor. Então, aonde que ele vai ficar? Ele vai ficar escondido. Se ele gosta de linfócito, ele vai para os órgãos que tem os linfócitos, aonde tem os órgãos linfóis. Então, ele vai ter principalmente nos linfonodos. Então, todos os linfonodos que a gente tem, eles vão ficar infartados. Então, a gente vai ter a linfadenopatia. E praticamente só isso quando tem. Ele vai estar clinicamente latente ali, ó, paradinho, escondidinho. Depois, pensa comigo. Se ele está nos linfonodos, ele está matando os linfócitos. Ele está se multiplicando. Então, com o passar do tempo, a gente vai ter uma fase que a gente chama de fase inicial, que é a fase sintomática inicial. Sintomas iniciais. O que são os sintomas iniciais? Mas nós temos que parar para pensar que os sintomas, eles são relativos ao sistema imunológico. Já que o HIV, ele vai o quê? Pegar o sistema imunológico. Então, são sintomas imunológicos. Então, tudo que faz você perceber ou começar a ter o quê? Esses sinais de baixa imunidade. Exemplo, sinais inespecíficos de intensidade variável, de processos oportunistas. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que é bastante, ó, que é candidíase oral, tá? Candíase oral. É comum, gente, adultos ter candidíase oral sapinho na boca? Não. É mais comum criança, dependendo da higiene. Porque normal, né? Não tem ninguém, né? Nem criança, nem adulto. Mas, às vezes, a pessoa começa a ter candidíase na boca, começa a ter herpes pelo corpo inteiro, que é a herpes zóster, né? Que é aí o vírus da catapora, da varicela, vamos dizer assim, né? Que acumina novamente, né? Da varicela não, né, gente? Do sarampo, né? Que fica ali guardadinho. Mas, assim, o que eu quero dizer é que pela sua imunidade estar baixa, você começa a ter a replicação e a ativação de vírus. Que ou você tem incubado, como até o condiloma mesmo, né? Que é o HPV, ele se manifesta mais vezes. Ou essas doenças que são oportunistas, o nome já fala. Elas aproveitam a oportunidade de você não ter a quantidade de linfos para se manifestar, para acometer a pessoa. Então, a pessoa começa a ter vários tipos de leucorréas recorrentes, por fungo, né? Aqui a leucoplasia pilosoral, tal, a úlcera fitosa, diarreia, gengivite, a herpes zóster. Tá? Então, são esses problemas. Então, isso mostra que o negócio começou a pegar, o bicho começou a pegar. Só que ninguém morre de herpes zóster. Ah, ninguém morre de candidíase oral. Mas estão sintomas de baixa imunidade. E a AIDS é a imunidade baixa grave. Então, é a imunodeficiência G grave, ó. Onde a gente tem muito pouco linfócito TCD4. Geralmente, ele tá menor que 350. O normal é estar 800, tá? Então, são infecções oportunistas graves. Então, a gente tem apneumonias, meningites, enterites. Inclusive, por agência etiológica, que não é muito comum. Pneumocis corine, meningites por algumas bactérias que não causam tanta meningite, tá? E a gente tem tumores. Gente, todo dia a gente tem células que se dividem erroneamente. O tumor, o câncer, é uma alteração celular que, de maneira descontrolada, vai formar ali massas. Então, isso acontece. Por que a gente não tem câncer? Todo mundo não tem câncer. Porque a gente tem nosso sistema de defesa que para essas alterações celulares. No caso, o paciente de HIV, ele não tem esse sistema de defesa. Então, a gente vai ter aí os sarcomas de capose e os linfomas. Relacionando, inclusive, mais as alterações nos órgãos linfóides. Porque é onde o vírus tem estropismo, né? Essa atração. E alterações neurológicas em doenças do HIV também. Que é uma um pouco mais grave. Então, vamos lá? Vamos ver aqui como isso pode cair nas provas. Quatro, hein, gente? Quatro estágios. Então, é uma questão aqui do IADS, 2019, tá? Como é outras infecções virais agudas? As infecções pelo vírus da imunodeficiência humana é acompanhada por um conjunto de manifestações clínicas. Que é denominado síndrome retroviral aguda. Quanto à síndrome retroviral aguda, assinale a alternativa correta. Se eu estou fazendo, por exemplo, uma prova ou estou fazendo exercício, eu já faço assim. Eu coloco aqui, isso aqui é a primeira fase. Lembrando que tem quatro. Quatro fases ou quatro estágios. E se eu estou estudando, ainda coloco aqui quais são os quatro estágios. Tá? Assim, no exemplo, eu virava aguda, latência, inicial e IADS. Por quê? Porque eu vou estudando. Eu vou, quanto mais eu escrevo nas questões, mais eu vou memorizando. Tá? Aquele que é a alternativa correta, tá bom? Na síndrome retroviral aguda, é frequente o desenvolvimento de síndrome Guillain-Barré. Não é frequente essa alteração imunológica que causa aquela paralisia. Não é comum. Então, é frequente? Não é frequente. É uma síndrome mais transitória, que causa mais do que uma síndrome gripal. Dor ocular é uma manifestação neurológica rara da síndrome retroviral aguda. Não é uma manifestação neurológica e também não é rara. A gente pode ter aí essas dores, né? Retrobitárias. Até lembra um pouco a questão da dengue, da mialgia, da artologia. Letra C. Os principais achados clínicos da síndrome retroviral aguda incluem astemia, adenopatia, faringite e exantema. Então, essa dor muscular, essa adenopatia que é as inflamações do sistema linfático, faringite e exantema. Sim! Ela pode dar essas características. Então, nós já achamos aqui a letra C de caso. Mas vamos ver. A síndrome retroviral aguda não causa o linfadenomegalia. Pelo contrário, não causa, não. Causa. E, inclusive, se mantém na fase também clínica, que é a fase 2, que é a fase clínica latente. E a síndrome retroviral aguda é autolimitada. É a maior parte dos sinais que estão e desaparecem entre 6 e 7 semanas. Então, ela é autolimitada, mas ela vai ficar aí entre 5 e 30 dias. Não vai demorar tantas semanas assim. Então, é mais a questão aqui do tempo em semanas que está errada! Acertaram? Parabéns pra quem acertou, mas não fique triste. Vamos lá e vamos trabalhar mais, né? Então, vamos lá. Olha, outra questão. A síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, a AIDS, caracteriza-se pela... Vamos lá. Síndrome da AIDS. Caracteriza-se pela queda brutal nas defesas do organismo. Queda do linfócito TCD4 mais TCD8. O que facilita a instalação de doenças oportunistas. Dentre elas, pode destacar quais as doenças oportunistas mais comuns. E quando eu falo doença oportunista, eu estou falando da fase 4, que é a AIDS, que já falou aqui em cima. Então, quais são as doenças oportunistas? Essas alterações neurológicas, meningite e uma que é muito comum, que inclusive aí os manuais trazem junto. Eles trazem como aí co-infecções que coabitam e são muito ruins quando estão juntas, que é a tuberculose e o HIV. Então, aqui, letra D de Dave, né? Essa letra C foi mal, C de casa. Então, olha, difiteria é uma doença que tem vacina. O tracoma também é uma doença que a gente não tem essa transmissão, então não tem nada a ver, né? A mononucleose que são virose. Não, então, tuberculose. Tá bom? Tuberculose. Lembrando que a tuberculose, gente, é... Ela é uma doença muito oportunista. Por quê? Porque ele tem uma alta infectividade e uma baixa patogenicidade. É um o quê? Um bacilo, bacilo de cor. É uma bactéria. Quando a gente fala que uma doença tem alta infectividade e baixa patogenicidade, é que ela tá no ambiente, as pessoas têm um contato, ela entra, às vezes, em contato com o organismo do ser humano, mas a gente não desenvolve a doença. Porque a gente tem um sistema de defesa. Por isso, o paciente HIV, ele tem como uma doença oportunista, aproveitar a oportunidade dessa pessoa não ter sistema de defesa. Porque ela é uma doença que, geralmente, não vai causar patologia. Principalmente nos vacinados, apesar da vacina BCG, e não durar o resto da vida. O que vai acabar, às vezes, o anticorpo permanente, é você entrando em contato com esse próprio bacilo, que já existe no ambiente. A gente tem um contato com ele, que não é muito difícil de acontecer. Então, no nosso dia a dia, a gente dá de cara com esse bacilo e acaba desenvolvendo a imunidade. Então, ele é mais uma doença oportunista. E as duas juntos, aí, vai ser um problema grande. Por isso, lá no manual de HIV, ele fala que para todo paciente que tem HIV, a gente tem que pesquisar tuberculose anualmente. Entendeu? Independente da pessoa ter sinal ou sintoma. Se a pessoa estiver grave, inclusive, com quadro de AIDS, a gente pesquisa até de seis em seis meses, até mais cedo. Ou sempre que tiver qualquer sintoma. Só que quando eu falo pesquisar, é mesmo sem sintoma, entendeu? E para o paciente que tem tuberculose, se o paciente tem tuberculose, é porque ele pode estar com imunossupressão. Então, se o paciente é diagnosticado com tuberculose, eu sempre ofereço para ele o teste de HIV. E pode ser que ele já esteja com HIV e não saiba. Entender? Vamos ver aqui, então. Aqui, ó. É uma fotinha, então, da fase sintomática inicial, que é a fase três. Então, quantas fases tem o HIV? Quatro. Com a primeira, síndrome retrovirar agulha. Com a segunda, latente. Latente clínica, não tem nada. Com a fase três, sintomática inicial. Então, a gente tem aqui uma úlcera afetosa, a gente tem aqui uma candidíase oral, ó. Tá? Então, a gente vai ter essas infecções oportunistas, mas ninguém morre disso, tá? Aqui, ó. Tá? Outra sintomática inicial. Né? Com essas bactérias oportunistas, vírus oportunistas, fungos oportunistas. Aqui a gente tem também a herpes zóster, que ela dá esse tropismo pela região aí da... da terminação nervosa da coluna, onde a gente vai ter aí a reativação desse vírus. E ele vai pegar essas áreas aqui que doem muito, né? São lesões que queimam bastante, tá? Lembrando que essa herpes zóster, ela vai acontecer mais em pacientes imunodeprimidos. Por isso, a gente fala que é a sintomática inicial, mas a pessoa não vai ser tão grave. A gente vai tratar com antirretroviral, mas a pessoa geralmente não morre de herpes zóster. Mas, morre de quê? Por que a pessoa morre quando ela tem HIV? Ela morre de doenças oportunistas mais graves, tá bom? Então, um exemplo, por exemplo, é o sarcoma de capose como tumor. Então, são tumores que aqui já seria a fase 4, estágio 4, que já seria a fase da AIDS. São tumores oportunistas, problemas neurológicos, meningites. Aí a pessoa acaba morrendo das doenças oportunistas, tá? Beleza, gente? Beleza, tá? Vamos aqui, então, pra falar um pouquinho sobre essa história natural desse HIV, dessa doença, né? Então, concorda comigo que ela vai pulsar um amplo espectro de manifestações clínicas, desde a sua fase aguda até a sua fase avançada, nesses 4 estágios. E os indivíduos não tratados, a gente estima que pode demorar em torno de 10 anos pra acontecer esses 4 estágios. Gente, é estimado. Como eu falei pra vocês, tem pessoas que tem aí, que a gente chama de replicadores lentos, que nem vão chegar no quadro de AIDS. A gente não pode brincar com a sorte. Hoje, o paciente que tem identificação do vírus, a gente já trabalha com a terapia pra diminuir essa carga viral pra que ele nem chegue nesse estágio 4, né? Tá? E aqui, então, a fase assintomática, que é a fase 2, que é a fase clínica 2. Ela pode demorar de 6 meses a 10 anos, onde a pessoa vai ter só o quê? A alteração, ou seja, o infartamento dos gânglios, que pode ficar persistente por mais de 3 meses, onde a gente sente nas cadeias, né? Ganglionárias. Replicação viral contínua, 5% vão ser replicadores lentos. E a pessoa com a AIDS em si, a AIDS na outra fase, o quadro vai ser variável. Então, tem pessoas que vão ter tuberculose, tem pessoas que vão ter sarcoma, o quadro é variável. Isso vai depender também do paciente e vai depender também da carga viral, da cepa, da infectividade do vírus, tá? Então, portador. Existe diferença entre o paciente que ele é portador e o paciente com AIDS? Claro que tem diferença. Então, hoje nós chamamos as pessoas que vivem com HIV. Pessoas que vivem com HIV e AIDS, né? Tá? Então, essas pessoas que vivem com HIV e AIDS, com vírus HIV e AIDS, é diferente do paciente que está com o quadro da AIDS em si. Professor, é engraçado, né? O paciente que tem a AIDS, ele tem o vírus do HIV, porque ele está na fase 4, mas quem causou foi o vírus do HIV, essa imunossupressão. Mas nem todo paciente que tem HIV vai ter AIDS, vocês entendem a diferença? Às vezes o paciente que tem HIV, se ele tratar, ele pode viver bem o resto da vida e ficar na fase clínica 2, que é a fase assintomática. Tem pacientes que são, além de serem replicadores lentes, tem os pacientes que são disciplinados na terapia. Então, ele cuida bem da sua saúde, ele cuida da sua humildade, ele come bem, ele toma remédio, ele toma banho de sol, ele come direitinho, ele não... E ele vai viver bem, gente. Então, o paciente hoje, portador do HIV, ele pode viver bem o resto da vida e pode nunca ter a AIDS. Como tem também pacientes que eu tive, tá, gente? Inclusive, eu já tive pacientes assim, que chegaram a tratar lá na nossa unidade, que é referência com a AIDS, chegaram com o quadro de AIDS. Só descobriram, inclusive, o HIV, porque eles tinham infecção oportunista grave, por exemplo, tuberculose, meningite. Aí, fizemos teste HIV positivo, carga viral altíssima, até quase baixíssima, meu Deus do céu. Tem paciente que falou assim, meu Deus do céu, fulano não vai resistir, porque estava muito grave. E são pacientes que sobreviveram ao quadro de AIDS, começaram a tratar, responderam bem o tratamento e hoje tem só HIV. Então, a pessoa, às vezes, ela pode sair do quadro de AIDS, sair lá, bico do urubu e voltar e viver uma vida assintomática. Tá? Então, também pode acontecer. Lembrando que antigamente a gente só notificava os casos de AIDS, né, e os casos de HIV na gestante. Hoje, a gente notifica os dois, a gente notifica o paciente que tem HIV e notifica o paciente que tem AIDS. Porque é um quadro clínico diferente. A gente tem a AIDS, ele está num estágio, né, que é preciso ter notificação, até porque uma das metas, né, do Ministério da Saúde é você tratar 100% dos pacientes e você evitar que esses pacientes cheguem no quadro de AIDS, tá? Então, portador do HIV é quem tem o exame anti-HIV o quê? Reagente, tá? São dois exames. Ou o exame, dois testes rápidos, ou um exame de teste rápido e um sorológico. Ele é portador, mas ele não, ele o quê? Ele não apresenta doença, mas ele transmite, transmite. Tá aqui, ó, ele é portador, mas ele transmite. Ah, e transmite em todos os casos? Eu não tô falando isso, porque às vezes eu tenho uma relação com a pessoa que é HIV e nem sempre eu vou pegar. Mas eu também nem falo isso pros pacientes, tá, gente? Porque às vezes ficam brincando de roleta russa. Tem até festas aí que o pessoal chama aí pro povo, que a festa é chamado amigo surpresa, ou festa surpresa, ou que uma pessoa é chamada pra festa sabidamente. Uma das pessoas vai ter HIV, mas ninguém sabe quem é. E aí todo mundo tem relação com todo mundo pra ver quem pegou, porque essa é a emoção da festa. Tem umas loucuras dessas por aí, tá? Assim como também eu já tive uma consciente, que ela virou pra mim... Ela tinha um marido, era sabidamente positivo, e a gente explicou que eles não poderiam ter relação com o que ela poderia pegar. E todo mês ela aparecia pra fazer teste. Ah, mas a gente pisou na bola, a gente fez sem camisinha. Aí a gente testava, orientava, olha, não pode, só vender o negativo. Vamos fazer daqui a um mês de novo, por causa da janela. Aí ela voltava no mês seguinte e... Ah, a gente pisou na bola de novo, fez em relação sem camisinha. Aí a gente testava de novo e explicava. Eu sei, gente, que depois, assim, de não sei quantos testes que eu tinha feito, eu falei assim, a senhora quer pegar? Porque todo mês a senhora tá aqui. Aí ela, eu vou falar a verdade, eu quero saber por que eu não pego esse negócio, por que eu queria pegar logo essa AIDS, por que eu quero sofrer junto com ele, eu quero passar com isso com ele, eu quero provar o meu amor por ele. Aí, gente, é cada um, cada um, né? Cada um com cada seu e a gente vê de tudo, tá? E a pessoa que tem a AIDS, isso doente de AIDS, é que apresenta doença oportunista. Presta atenção, então, quando a pessoa tá com a doença oportunista, eu já falo que ela tem a AIDS, mas é doença oportunista grave, não é uma candidíase, é uma tuberculose, é uma meningite, é um sarcoma. Ou, olha aqui também o parâmetro. Terço adequado menor que 350. Isso aqui, às vezes, a pessoa não tem o sintoma, mas ela tá com a imunidade baixa, a qualquer momento ela vai aparecer aí com uma doença oportunista grave. Então, se eu também faço a contagem do linfócito, que é um exame caro e dá menor que 350, eu já notifico, inclusive, com a AIDS, tá? Beleza, pessoal? Então, vamos ver isso aqui também. Janela imunológica. Agora eu vou falar sobre o diagnóstico, vamos? Para saber como é que eu posso fazer o diagnóstico para ver se a pessoa tem, não tem, se eu tenho, se eu não tenho. Primeira coisa é lembrar da diferença entre janela imunológica e período de incubação. Janela imunológica é chamada o quê? Janela biológica, que é o tempo compreendido entre você pegar a infecção e aparecer positivos anticorpos no seu corpo. É diferente também de período de incubação. Período de incubação, eu vou colocar aqui em cima, período de incubação é aqui, você teve, por exemplo, uma relação sexual desprotegida, e aí, com o passar do tempo, vamos supor, demorou, por exemplo, oito anos e você desenvolve sintomas. Você não fez exame nenhum. Ah, depois de oito anos, daquela vez que você pegou, que você nem sabe quando foi mais, tá? Você aparece, por exemplo, com a herpes ósse. É um sintoma. Então, o período de incubação é entre você pegar e manifestar os sintomas da doença. Ah, candidíase oral. O que é janela imunológica? Janela imunológica é o seguinte, você teve aqui a relação sexual, e aí, se você fizer um exame, o que que é exame? Nesse caso do HIV, que é um vírus, a gente faz a pesquisa de anticorpos. Então, a gente faz a pesquisa do IgM e do IgG. IgG e IgM. IgM, menina moça. O primeiro anticorpo que aparece é o IgM. Menina moça. Depois ele se transforma em gente grande. Então, IgM e IgG. E aí, pode ser aqui, ó, que lá você nunca desenvolva sintoma ou você desenvolva. Então, o que que é a janela imunológica? Isso aqui de cima é período de incubação. Isso aqui é a janela imunológica. Se você fizer a relação ontem e for lá no centro de saúde e quiser fazer o teste rápido, hoje, você foi ontem, teve a relação. Aí você fala, ai meu Deus, eu estava bêbado, aconteceu alguma coisa que me estourou. Ai, eu não conhecia, tive relação. Não adianta, porque nenhum, nenhum sistema imunológico é tão potente assim para você ter a relação ontem e já fabricar o anticorpo hoje. O anticorpo é produzido no contato com o antígeno. Se o antígeno foi um vírus, então o que que acontece? Existe toda uma hierarquia. A gente engloba aquele vírus, o macrófago, que é o soldado lá da linha primária de defesa. Não foi aquele soldado lá que fica lá nas fronteiras? Aí ele vai quebrar em fragmentos, vai apresentar para o linfócito B. O linfócito B depois vai ter uma ativação do linfócito T para gerar memória imunológica. Então não é tão simples, é a mesma coisa que vacina. Você vai viajar para o exterior e lá no exterior precisa tomar a vacina da febre amarela. Se você não tomar em 10 dias, tem que tomar só 10 dias depois de viajar. Porque se você tomar hoje e for viajar da manhã, também você não vai poder viajar. Porque existe um tempo para você fabricar o anticorpo. Então isso é janela. Então é isso que a gente fala para os pacientes. Então quando o paciente chega na unidade, é a mesma coisa no acidente de trabalho. Você furou o seu dedo no plantão. Ah, eu vou fazer o teste do paciente para ver se o paciente tem ou não. Ah, eu vou fazer o meu teste para ver se eu peguei. Então eu acabei de furar o dedo, vou fazer o teste hoje à noite, amanhã. Não vai dar positivo, nem que você tenha pego. Não vai dar. Você faz o seu teste para provar até num processo de doença trabalhista que você não tinha. E você provavelmente pegou naquela exposição. Você faz do paciente? Faz do paciente para ver se ele já tinha. Ou também pode acontecer que o paciente esteja na janela imunológica e pode estar transmitindo. Então a gente não tem certeza. Então a gente espera 30 dias. Então a janela hoje de 30 dias. A janela mínima. Para você ter uma segurança. A gente até faz com o paciente, você teve relação ontem, vamos fazer o seu teste hoje. Deu negativo, não quer dizer que você não pegou. Você não tem, você não tinha, mas daqui a 30 dias você volta para a gente repetir seu exame para ver se você pegou ou não nessa exposição. Entenderam? Ok? Como é que a gente faz esse teste? Todo teste que a gente vai fazer, a gente dá preferência sempre para um teste de triagem. São os primeiros testes que a gente faz para o diagnóstico. Os testes de triagem, gente, aqui ó, triagem, ele tem uma característica. Eles têm uma alta sensibilidade e uma baixa especificidade. Ele é altamente sensível, ele pega um número, vamos dizer assim, de pessoas que tem uma chance muito alta de ter, mas não é certeza que tenha. Então a gente faz esses testes porque ele pega o número de pessoas que possa ter para depois eu fazer o exame mais específico. São exames mais caros e bastante específicos, tá? Então um dos que a gente usa é o teste rápido. O teste rápido tem vários laboratórios que a gente hoje já utiliza na rede pública, no SUS. E o teste ELISA, que é um teste também muito bom, que identifica anticorpos para o HIV, mas podem dar aí prova cruzada para vírus parecidos. Então ele não é um teste específico, não é um teste certinho. Quando a gente faz um teste rápido, o teste rápido, segundo a última portaria que fala da testagem, se eu fizer dois testes rápidos de laboratórios diferentes, eu posso confirmar o diagnóstico para HIV sem coletar a serologia tradicional. Olha que legal. Então toda vez que eu tenho um teste na minha unidade, eu de preferência tenho que ter sempre dois, dois laboratórios. Então se eu faço, por exemplo, o biomanguinhos, ah, eu vou usar depois o ALERI, eu vou usar o teste ALERI. Então eu tenho que ter dois laboratórios diferentes, porque se um der positivo, eu faço a contraprova com outro laboratório, tá? Então o teste confirmatório, ele pode ser dois testes rápidos, ou o mais usado, que a gente chama de teste padrão ouro, é o Westen Blot, né? O Westen Blot, que a pessoa fala, e o imunofluorescência indireta. O mais top dos tops é o Westen, né? O Westen é o teste que a gente chama de padrão ouro, que ele é um teste altamente específico para anticorpos anti-HIV, contra o HIV, tá? Deu positivo esses dois, ou seja, eu confirmei, é como se fosse uma hierarquia. Então eu fiz o teste de triagem, deu positivo, eu faço o confirmatório. Se deu positivo, aí é que eu vou fazer a carga viral e a contagem de linfócito ter se adequado. Isso é muito importante para ver qual estágio que eu estou da doença. Então se eu fiz e dou positivo, eu sei que eu tenho anticorpo. Como é que eu estou nessa doença? Para saber qual estágio eu estou, eu tenho que fazer o quê? A quantidade de carga viral que eu tenho e a quantidade de linfócito que eu tenho. Se eu tiver, inclusive, menos que 350, eu já tenho a AIDS, tá? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado. E também vai ser importante para fazer o monitoramento da doença. Quem vai fazer esse monitoramento é o infectologista. Mas o infectologista, ele provavelmente, né, pelo protocolo, vai passar o antirretroviral. Então a gente vai monitorar como que está sendo a terapia antirretroviral. A terapia está surgindo efeito, não tá? Eu vou trocar de tipo de terapêutica? Eu vou trocar uma maquiagem, por exemplo, na transcriptase, por uma maquiagem no receptor. Então como é que esse paciente responde? Então esse parâmetro vai ser dado por esses exames. Se for gestante, a gente faz a cada três meses. Se for um paciente que está com um quadro mais grave a cada seis, aí vai depender, né? Ou um paciente que está estável anualmente. É um exame bastante caro, viu gente? Eu faço o quê? 800 mil reais cada exame desses. E a gente também oferece na rede para o paciente que vive com HIV AIDS, tá? Então, no recém-nascido, esse RN recém-nascido, a gente tem que tomar cuidado com a presença de anticorpos maternos após a exposição do parto. Então, quando a gente tem o parto, a gente tem que lembrar que esses anticorpos, eles podem ser da mãe. Foi o que eu falei para vocês, tá? E, primeiro, para a gente fazer o exame, a gente tem que ter aconselhamento pré e pós-teste, tem que ter sigilo e tem que ter um termo de consentimento assinado pelo paciente. A gente não pode fazer teste de HIV sem isso. Então, o aconselhamento pré-teste pode ser coletivo. Eu posso, por exemplo, várias gestantes, lá no primeiro trimestre, eu posso fazer palestra para todo mundo e falar, olha, nós vamos fazer teste de HIV por isso, por isso, por isso. Aí, eu falo tudo. Eu falo como pega, qual tratamento se der positivo, como é que é o tratamento para a prevenção da transmissão vertical, o que é terapia antirretroviral, ah, 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 ah. Quem pode fazer o aconselhamento pré-teste? Tanto o enfermeiro como o técnico de enfermagem, desde que eles tenham treinamento para isso. Mas o pós-teste, não. O pós-teste, ele é individual porque é um resultado. Então, é como se fosse um resultado, uma consulta. Então, o pós-teste, eu tenho que chamar um por um. E se for o teste rápido, sai na mesma hora. Então, eu faço aconselhamento. Depois, eu vou fazer consulta individual com todas as gestantes. E na hora que eu faço o teste, eu já dou ali o resultado e carimbo com o meu carimbo, com o meu colégio, tá? Então, para que dá o resultado pós-teste, aí tem que ser só o profissional de nível superior, preferencialmente o enfermeiro, né? Que eles colocam até aqui, preferencialmente o enfermeiro. Pode ser psicólogo, pode ser dentista, mas preferencialmente na equipe o enfermeiro, tá? E tem que assinar o termo de consentimento, tem que ter sigilo. Professora, mas lá na maternidade, quando a mulher entra ganhando o neném, a gente não vê ela assinando. Ela tá lá em trabalho de parto, morrendo de dó, ela assina aqui no tempo. Não, mas a gente relata no prontuário, que a gente perguntou se poderia fazer e explicou com uma testemunha. Então, a gente chama lá uma coleguinha do plantão e fala, olha, você não tem o seu teste, ou nós precisamos repetir o seu teste, você aceita fazer o seu teste, né? A gente já faz na cabeceira do leite, tá bom? Beleza, pessoal? Beleza, beleza, beleza. Então, vamos lá. Então, o diagnóstico no adulto são dois testes de triagem reagente ou estenblote, né? E quando o exame anti-HIV é não reagente nas provas de triagem, a gente tem que também tomar cuidado com a janela. Se uma pessoa teve uma exposição, a gente tem que esperar. E na criança, professora, na criança, a gente vai fazer o quê? Vai esperar até 18 meses, a gente faz duas cargas virais, que são quantificação com 2 e 4 meses, mas a gente tem que lembrar que se a carga viral tiver indetectável, ou seja, menor que 50 copas, ela vai dar falso, falso negativo. Por isso, infelizmente, a certeza mesmo só vem com 18 meses, tá? Mesmo que você faça um exame muito bom, que é a carga viral, ela pode vir negativa. E aí, a gente tem que esperar, tá? E se esse bebezinho, esse recém-nascido até 18 meses, esse bebê, né, até 18 meses, tem várias vacinas, se ele, por exemplo, tiver sem sintoma de HIV, que são sintomas de imunossupressão, ele vai seguir no calendário normal. Ele vai fazendo todas as suas vacinas normalmente, tá? Lembrando que a BCG é uma vacina viva, a tríplice viral, a febre amarela. Então, a gente vai fazer desde que ele esteja assintomático. Criança, porque o paciente HIV, ele não toma vacina viva se ele for adulto, ele só vai tomar vacina viva, se prescrita pelo infecto, com justificativa epidemiológica. Tá tendo um surto de febre amarela, né? Uma epidemia, mas correto falar epidemia, que aumenta o número de casos, surto é quando um caso tá relacionado ao outro, né? Mas uma epidemia de febre amarela e o paciente HIV, ele, aí vai ser uma avaliação muito individualizada, prescrita pelo infecto, tá? E, então, toda pessoa com exposição sexual de risco, ou com uma IST, deve ser testada pra HIV. Você vai ver no fluxograma, ah, é o fluxograma de corrimento, tá lá, testa HIV. Ah, é o fluxograma de ferida, tem lá, testa HIV. Porque toda pessoa que tem uma IST pode ter HIV. Paciente com tuberculose, lembra que eu falei? Todo paciente que tem diagnóstico de tuberculose, deve ser oferecido o quê? O teste de HIV. E paciente também, gente, que tem o quê? Sintomas, sintomas que levam a gente a pensar. Eu já peguei caso lá no acolhimento da unidade do meu centro de saúde, acolhimento, aí percebi o paciente, ah, eu tô com uma dor, umas feridas aqui, ó, nas minhas costas. Na hora que eu levantei a blusa do paciente, é herpesóscito. Aí eu expliquei o que era herpesóscito, falei assim, olha, a gente vai ter que pesquisar, é uma reativação de um vírus, inclusive sua imunidade provavelmente tá baixa, ele foi realmente, falou que teve candidíase em outros momentos, quando eu fiz o teste na hora, deu positivo pra HIV. Então, esses sintomas também que levam a gente a pensar em doenças de baixa imunidade, né? E também, pelo menos aqui, ó, menos duas, ao menos duas no primeiro e no terceiro trimestre da gravidez também é obrigatório oferecer o teste HIV, tá? E oferecer em consulta oportuna como método de prevenção combinado. Toda consulta é uma oportunidade de se oferecer, lembra lá que a gente falou que a prevenção agora é combinada? Qualquer momento que você vai fazer uma vacina, que você vai fazer uma, você pode oferecer o teste, tá? Principalmente pros homens, gente, porque o homem não vai na unidade de saúde, então é o momento da gente aproveitar e fazer, né? Tá bom? Então, aqui eu dei um exemplo de um teste rápido, aqui tem um de dupla banda, que é esse aqui, e tem de única banda. O teste rápido, ele é um teste monocromático, onde você vai pingar o sangue, e é como se estivesse aqui, ó, embaixo desse cassetezinho aqui, a gente tem um fragmento do vírus. Então, é como se fosse o ouro coloidal com fragmento suspenso de um antígeno do vírus, e quando você joga o sangue ali, joga o tampão, que é pra poder o sangue vir na placa e andar na placa, se você tem, olha só, não tem o antígeno na placa? Tem o antígeno. Se você tiver um anticorpo? Se você tiver um anticorpo, o anticorpo se liga no seu antígeno. Então, quando dá reagente, ele vai pintar duas vezes. Então, vamos lá. O controle, que é o C, ó, todo teste vai ter o controle, porque esse aqui, aqui pela imagem, não dá pra ver, mas tem o quê? O controle e tem o T de teste. O controle é o controle de qualidade do teste. Então, para o teste ser válido, tem que pintar o controle. O que quer dizer? Esse teste entrou em contato com o sangue. Tá válido? Se pintar o teste, ele é positivo. Porque se pintar o teste, é nesse fragmentozinho, é nesse cabidezinho de orcoloidal, que tem o fragmento do vírus. Se o seu anticorpo se ligar ao vírus, é porque você tem um anticorpo contra o vírus. E aí que vem a questão. Se você tem anticorpos contra o vírus do HIV, você tem um HIV. O HIV não tem cura. É diferente de você testar, por exemplo, teste rápido pra sífilis. Sífilis é uma bactéria que tem cura. Morre com benzetacil. Então, se eu faço um teste de sífilis hoje, não quer dizer que eu tenha sífilis hoje. Pode ser que eu tenha tido. Principalmente se eu tenho histórico de tratamento. Eu já tratei pra sífilis. Vai dar positivo pra sempre. Porque eu tenho anticorpos de memória. Agora, o HIV não. O HIV não tem cura. Se eu tenho HIV antes, se eu tenho HIV hoje, eu vou ter. Até que seja inventada uma cura, tá, gente? Então, é um pouquinho diferente em relação a isso, tá? Então, aqui, por exemplo, testou positivo. Porque, ó, pintou duas vezes, tá? Se pintar só o controle, teste é negativo. E se pintar duas vezes, como aqui, ó, o teste, ele é positivo. E a gente tem vários tipos de laboratórios, né? Vamos dizer assim, que vai, aí, tá oferecendo esse teste, que são padronizados pelo Ministério da Saúde. E aqui, eu só tô falando sobre essa questão do teste rápido. Então, ó, Segundo a portaria 151, né, de 2009, ele fala sobre a utilização dos testes rápidos, tá? Ó, ó. A amostra que apresentar resultado não reagente será definida como amostra negativa. Então, eu faço um só e morreu a história. A amostra de resultado reagente para o teste rápido 1, ó, deu um reagente, vai ser submetida a um teste rápido 2. Então, esse teste rápido 2 é outro kit, é outro laboratório. Eu dou o nome de teste 1 para um laboratório, deu positivo, eu vou fazer o teste 2, porque se der negativo no primeiro, eu não repito. Aí, os resultados positivos para os dois testes rápidos terão seu resultado definido como amostra positiva para HIV. E é isso que tá falando. As amostras que apresentarem os resultados discordantes dos dois testes, aí, é que vai ser o problema. Mas, ó, deu negativo primeiro negativo, deu positivo os dois positivos, né, pra você fazer o outro. Se der discordante, o que é discordante? Um teste rápido no laboratório deu positivo, o outro negativo, aí eu vou ter que fazer punção venosa tradicional e vou fazer um teste padrão ouro ou estimulante ou imunofluorescência, porque aí eu vou ter a certeza absoluta, tá bom? Então, é essa a diferença. Beleza, gente? Os testes? Vamos chegar aqui, então, terminando aqui, falar do tratamento, vamos terminar aqui no tratamento que é mais tranquilo. Então, a amnese exame físico do paciente que você, às vezes, atendeu você como técnica de imagem de acolhimento, fez a triagem, passou para a enfermeira, a enfermeira fez o teste positivo, então, a anamnese exame físico bem detalhado e aí a gente também investiga comorbidades, se tem alguma comorbidade associada, desde doenças crônicas a infecções oportunistas, tá? A gente vai solicitar o TCD4, o TCD8 e a carga viral. lembrando que ela é solicitação já da carga viral e da TCD4, ela já vai ser feita por infecto, tá? Ou se você tiver um profissional na sua unidade que já possa estar antecipando isso, geralmente, gente, tem que ter o cadastro, então, são os infectos, são muito caros. Então, eu vou encaminhar para uma unidade de referência de tratamento para HIV-AIDS. O infecto, ele vai pedir isso porque isso é importantíssimo para monitorizar o tratamento e ver qual estágio da doença. E a gente também já pode antecipar isso, é que a gente já pode pedir nas sorologias, Então, se o paciente tem HIV, ele está muito mais você tiver a pegar doenças como a toxoplasmose, que é causada pelo toxoplasma gondi, citomegalovírus, chagreta o protozoário, hepatite e a sífilis. Então, eu vou antecipando e pedindo uma bateria de exames, que ele vai fazer anualmente. Se ele tiver mais grave, mais avançado, às vezes até semestralmente, tá? E todo ano, o paciente que tem HIV, ele vai fazer anualmente, mesmo sem sintomas, tá? Se ele tiver sintomas, pelo amor de Deus, a gente não espera o ano que vem, não. Se eu tiver sintomas, a investigação é imediata. Mas eu tô sem sintomas. Tem HIV? Ele vai fazer o que a gente chama de exame tisiológico, uma avaliação pulmonar, bastante aí, é uma investigação pulmonar. o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Raio-X, o PPD, que é a proteína que a gente coloca aqui, que é uma proteína que existe, né? É um derivado do bacilo. Então, o PPD, ele não identifica a doença ativa, mas ela identifica se o paciente HIV teve contato com o bacilo. E se eu sou um paciente que tem HIV e tive contato com o bacilo, a chance de eu manifestar doença é muito grande, a diferença de uma pessoa que não tem. Às vezes eu faço um PPD no profissional de saúde e dá positivo, porque a gente tá no ambiente hospitalar, a bactéria da tuberculose, ela tá nos ambientes. Mas eu não faço, por exemplo, precaução, uma profilaxia sem sintoma, porque eu não tenho HIV, é um exemplo. Agora, se eu tenho HIV, faço o PPD e mostra que eu reagir, se eu reagir é que eu tenho anticorpo para a tuberculose. Se eu tenho anticorpo, quer dizer que eu posso ter tido contato, o bichinho já está ali se desenvolvendo. Como é muito grave do paciente HIV, o paciente que tem o PPD reator, ó, PPD maior que 5, que a gente mede com a reguinha, eu já faço a quimio-profilaxia com a isoniazida. O que é a quimio-profilaxia? A tuberculose eu trato com 4 medicações. No caso, eu não tenho a tuberculose, mas eu tive o contato. Então, eu vou fazer o quê? Quimio, usar o antibiótico, profilaxia para prevenir. Entendeu? Então, o paciente com HIV que dá positivo, eu já faço a prevenção com remédio, com um dos 4 remédios, tá? E eu faço o BAC, que é o BAC, o escarro. Mesmo sem tosse, eu tento estimular, vou ensinar como ele escarrar e eu vou fazer a pesquisa do BAC no escarro, mesmo com o paciente sem sintoma, porque é um protocolo do paciente HIV, tá? As vacinas, gente, ó, vacina, ela é diferente no paciente imunodeprimido. Não é a rotina que ele vai fazer no posto, ele vai para o CRI. Lógico, tá? Que ele pode fazer as vacinas que tem disponível no posto, mas por que que eu tô falando que às vezes ele vai pro CRI? Porque tem vacina que o paciente HIV faz que não tem no posto de saúde e vai ser prescrito pelo infecto, porque o infecto vai saber o estágio que o HIV tá, tanto pra ele responder as vacinas, como pra ele também não adoecer da vacina. Porque se eu faço, por exemplo, uma febre amarela no paciente HIV, e a imunidade tá muito baixa, ele pode ter a febre amarela do vírus vacinal, porque o vírus vacinal é um vírus vivo, só que ele é um vírus atenuado, é um vírus meio que anda cambaleando, entra meio morto. Então, a gente faz vacina a mais. Por exemplo, adulto faz vacina da HPV? O adulto não. Na rotina é só pra adolescente. Menina e menino, né? Então, a gente vai ver que é de 9 a 14 ou 11 a 14, menina e menino. Ah, faz pneumo 10? Não, só faz pneumo 10 na infância, com 2, 4 meses. Mas, como o paciente de HIV tem mais chance de adoecer, ele vai fazer mais vacina que o normal. E essas vacinas vão ser oferecidas pelo Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, tá? Então, ele vai tomar essas vacinas, algumas no posto, normal na PS, e algumas no CRIE. E o CRIE, que é o Centro de Referência, ele só funciona no hospital. Porque algumas vacinas e alguns soros também só podem ser feitos no ambiente hospitalar. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui, então? Então, ó. Tratamento, né? Só falar aqui. Lembra que eu falei pra vocês que o tratamento, hoje em dia, vamos só ler aqui, ó. Dezembro de 2013, foi uma decisão que recomenda o início imediato da terapia antirretroviral para todas as pessoas convivendo com HIV, independente do estágio clínico. Então, antigamente, a gente esperava ou a pessoa ter sintoma ou estar com a carga viral, a carga de linfócito muito baixa, né? De linfócito T. Hoje, aí, você viu? Desde 2013, cada vez mais isso vem crescendo. E nós temos uma meta no Brasil, que isso é a meta, né? Que a gente chama de 90-90-90. Olha que interessante. Então, o Brasil busca uma parte integrante das ações pactuadas de enfrentamento à pandemia, atingir a meta do 90-90-90, que estabelece que até 2020, faltou aqui todas as pessoas que foram 100%, 90% das pessoas testadas, 90% das pessoas tratadas, 90% das pessoas que não vão desenvolver a doença. Então, eu tenho que tentar num limite aí de 100% de pessoas, eu ter o máximo de pessoas diagnosticadas a 90, tratar 90, e que 90 não sigam o estágio de AIDS. Entenderam? Tá? Então, é uma meta aí do nosso país, tá? Beleza, pessoal? Então, vem aqui pra mim, a gente vai dar um intervalo aqui que eu só quero falar pra terminar mesmo a parte de HIV, a gente vai terminar falando um pouquinho da profilaxia pré e pós-exposição, e aí é só correr pra braço. Então, tchau.